Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje, como é Natal, eu vou contar para vocês algumas histórias dos inscritos. Isso mesmo, vai ser uma coletânea de relatos pequenos que eu separei aqui para vocês. Então, se você também tiver um relato, uma história bem sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na tela. Já quero pedir para que você se inscreva, ative o sino de notificações, deixe o seu like e acompanhe o Mundo Sinistro Filmes e Contos nas redes sociais. Uma noite dessas, eu estava na sala e, do nada, a maçaneta da porta da sala baixou como se alguém fosse entrar. Pensei que fosse um dos meus irmãos e eu ainda escutei um barulho de como se alguém tivesse dado um empurrão na porta. Eu levantei, olhei e não tinha ninguém no corredor. Pedi ao técnico que estava aqui em casa para olhar pelo olho mágico da porta da cozinha e ele também não viu ninguém. Como ele é medroso, eu acabei tranquilizando ele, dizendo que tinha sido apenas impressão minha. Pena que não deu para gravar nada. Foi tudo muito rápido. Sinistro demais isso. Eu sempre gostei de crianças e sempre procurava conversar e brincar com um monte delas. Eu sempre passava em frente a uma casa que tinha três crianças lindas e todo dia conversava e dava balas para elas. Um dia passei pela casa e me deu um aperto no coração. Na manhã seguinte, eu indo para o colégio, vi o caçula de dois anos no portão. Era seis e pouca da manhã e nunca vi as crianças tão cedo. Eu mandei ele voltar para dentro e ele me disse, tchau tia. Respondi de volta e segui meu caminho. Quando voltei da escola, estava uma confusão horrível naquela rua. Tentei saber até o que estava acontecendo e um policial falou, a família foi morta durante a madrugada. O único sobrevivente foi o mais velho que conseguiu fugir pela janela do banheiro. Ele tinha seis anos. Como assim? Então quando passei pela casa, todos estavam mortos. Então consegui entender que o caçula que vi no portão era um espírito que ficou para se despedir. Nunca esqueci do acontecido e nem daquela criança. Numa manhã eu estava no sítio jogando conversa fora com minha tia e um amigo. Quando de repente do nada eu fiquei paralisado, olhando para fora para uma árvore. Eu meio que perdi os sentidos e nisso minha tia ficou me chamando. Ela ficou muito assustada. Então meu amigo que é sensitivo disse, deixa ele quieto. Certeza que está tendo um pressentimento ou uma visão. Se estiver acontecendo algo, certamente receberemos a notícia. Então anoitecer minha mãe ligou dizendo que meu pai tinha se machucado no serviço. O horário que ele se machucou foi justamente o horário que fiquei paralisado. Ele quase perdeu o dedo e o dedo ficou com sequelas. Esse fato aconteceu comigo ano passado. Eu sempre acordo meu esposo para ir trabalhar. Aí ele saiu e eu fui deitar um pouco. Acordei com o doppelganger do meu marido esbarrando nas minhas pernas ao sair da cama. Saiu correndo e batendo a porta do quarto. Eu fiquei assustada, pois era igual ao meu marido. Porém parecia mais novo com roupas diferentes. Não sei o motivo disso ter acontecido. Até hoje eu me arrepio. Havia um casal de idosos na minha família. Eles não se davam bem. O senhor José possuía dificuldade para se locomover. E sua esposa Mariana caçoava dele. Após a morte de José, a minha prima estava numa festa de família quando viu que o falecido estava abraçando e se escorando em Dona Mariana, jogando todo o seu peso sobre ela. Ele percebeu que minha prima estava vendo e disse Sou eu mesmo. Vim para ficar e ninguém vai me tirar daqui. Passaram o tempo e a Dona Mariana que era bem de saúde piorou cada vez mais. Hoje ela manca e tem dificuldade de se locomover sozinha. Já foi em vários médicos e nenhum a diagnosticou com nenhum problema físico. Acredito que o senhor José cumpriu sua promessa. Então medrosos e medrosas, o que você achou dos relatos que eu contei para vocês hoje? Todos esses relatos foram de inscritos aqui do canal. Então não esquece de enviar o seu relato se você também tiver algum para contar. Esse mundo é cheio de mistérios. Cheio de histórias sobrenaturais. Eu acredito que elas existem. E você? Eu fico por aqui. Um beijo e até mais. Medrosos e medrosas. Medrosos e medrosos.